Aqui a pedido do diretor relator, o item de número 10 foi retirado de pauta. Passo a chamar o item de número 25, trata-se de um destaque do bloco, processo 48.500.29.15.2016.11. Trata-se de requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará, CELPA, com vistas ao expurgo de interrupção não programada ocorrida no dia 2 de março de 2016 na linha de transmissão Tucuruí-Vila do Conde C3. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Em 7 de 4 de 16, eu pedi para fazer um destaque, eu gostaria de explicar esse voto um pouco mais. Eu vou fazer uma leitura que talvez nem todos os diretores, e é bem curtinho, talvez nem todos os diretores tenham lido. Então a CELPA solicitou expurgo de interrupção num programado ocorrido no dia 3 de março de 2016 originada na linha de transmissão Tucuruí-Vila do Conde no Circuito 3 de responsabilidade da Eletronorte. Em 7 de julho de 2016, a SRD emitiu o seu posicionamento negando o atendimento ao pleito e expurgo de interrupção no cálculo dos indicadores de continuidade. No sorteio realizado em 18 de 7 de julho, fui designado relator do processo. No dia 26 de julho, o processo foi retirado de pau da reunião pública ordinária com o objetivo de analisar a sustentação apresentada pela distribuidora. Em 27 de julho, por intermédio da minha assessoria, solicitei a apreciação da SRD, que manifestou em 21 de novembro de 2016. Em 2 de novembro de 2016, a CELPA apresentou suas razões complementares referentes à solicitação de expurgo em interrupção. Em 6 de setembro, a CELPA solicitou ao INS informação de quanto a justificativa analisada, só adotava aquele órgão, que foi apresentada em 19 de nove. Em 26 de nove, a CELPA encaminhou o anel para o funcionamento do INS, que, por sua vez, recebia os representantes da CELPA no dia 6 de novembro de 2016. É o relatório. Segundo a CELPA, a falha monofase foi provocada por um curto-circuito envolvendo um transformador de corrente de 500 KV na revida da linha, provocando outras falhas subsequentes. Como resultado, informou que houve interrupção no fornecimento de cerca de 90% do Estado do Pará, assim como no Estado do Amazônia e do Maranhão, atingindo 1.854.000 unidades de consumidores em sua área de concessão, com duração média de 1 hora e 41 minutos. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Foi um curto muito forte, que, pela posição onde foi que teve o curto, não chegou a sensibilizar o ERAC da CELPA, sensibilizou o ERAC, que é o sistema de proteção, de desligamento em cadeia, cascata, do Amazonas e do Maranhão. Porém, no próprio Estado, onde aconteceu o fato, ele não chegou a sensibilizar devido à violência do curto e aí desligou todos os consumidores. Acredito, não está muito claro no processo, se realmente a sensibilidade do ERAC, ele não estava suficientemente sensível para que ele pudesse ser sensibilizado. Como o ERAC tem estágios, o primeiro estágio, eu não saberia dizer como... Eu procurei ver no relatório da análise da falha e não tem. Então, não saberia dizer se realmente teve essa questão e depois teve que ajustar uma recomendação para ajustar o ERAC. Mas o fato é que, no próprio Estado, onde ocorreu o fato que não foi provocado pela distribuidora, ela apenas é suprida pela Eletronorte, ela não tem outra fonte de suprimento a não ser este, fez com que, diretamente, é uma das substações mais importantes do Pará, que é a Vila do Conde, de Vila do Conde que vai para Belém, todas as outras linhas, ela não teve chance de sequer ter como segurar esse desligamento. Então, isso impactou fortemente nos seus indicadores. E, pelo regulamento, qualquer desligamento que tenha atuação por ERAC, ele pode ser expurgado. No caso, foi expurgado tanto do Amazonas como do Branhão. E o do Pará não havia sido expurgado. Então, eu fiz uma análise, justamente, retirei daquela reunião lá em julho, para que eu pudesse analisar. E, de fato, eu entendi que ele não foi muito, vamos supor, muito honesto, o ERAC com o Pará. É uma situação bem excepcional, não é uma situação normal, que, normalmente, o ERAC deveria funcionar também, mas ele não funcionou, no caso do Pará. Por isso que eu entendi que seria bastante razoável, e o INS também entendeu, que seria bastante razoável que fosse expurgado essa falha do cômputo dos seus índices de continuidade. E foi assim que eu trouxe eu trouxe o processo para a pauta com esse argumento que ele não é um caso normal e não pode ser usado como um precedente em situação normal, não é, mas é bastante plausível o pedido da empresa e analisando o desligamento eu também entendi que eu fosse. A SID fez uma análise bastante técnica dentro dos regulamentos e o que ela trouxe realmente foi a análise em cima do regulamento e o regulamento disse claramente se não tem acionamento do ERAC não pode ser expurgado. Não, eu acho que é justamente esse que são a hora de a gente analisar de forma de excepcionalidade a diretoria e é isso que eu estou trazendo. Então, se vocês puderem ver ele 948 MW de carga e mais 896 do consumidor Albrais. Então, ela desligou praticamente todas as linhas de transmissão que atendem a CELP. Uma queda de frequência foi abrupta sem geração então não tinha geração para sustentar o outro lado. E o que diferentemente ocorreu no estado do Maranhão que tem outras fontes de energia Maranhão tem outra fonte de energia ao contrário então ela conseguiu sustentar. aqui eu vou só um caso aqui a inexistente de usina em operação no instante da ocorrência na área da CELP tornou os relés de subfrequência incapazes de evitar que fosse imposto o ligamento total das cargas sem geração que é sustentável. Então, esse é um ponto importante, como deu uma subfrequência muito forte não tinha nada do outro lado para ajudar a sustentar uma usina ela não tenha outra situação não se desligar mesmo. Então, a totalidade da carga foi desligada. Então, eu vou ler só o que o Inés também colocou aqui sustentou que não deu causa ocorrência não poderia ser de responsabilidade natural o impacto da perdoação foi maior que o impacto considerado para o acionamento do ERAC é aquilo que eu estava explicando caso o evento tivesse sido classificado como um ERAC seria possível ser desburgo não impactando os seus indicadores e finalizando considerou que os impactos do evento foram mais severos que os parâmetros considerados para o ERAC foi o que eu estava explicando de forma bastante resumida concluindo o caso do INES alega que o tratamento para a CELPA não deveria ser diferente ao aplicado das demais empresas que tiveram impacto no seu sistema e a interrupção não deveria ser considerada nos indicadores de continuidade isso é uma opinião do INES que eu também concordo então, diante dos fatos entendo que a interrupção em questão deva ser expurgada dos indicadores de continuidade já que a distribuidora foi a maior afetada decorrendo em resumo é isso daí então por isso que eu estou trazendo por votar por definir o pedido apresentado pela CELPA para expor o indicador de continuidade da interrupção não programada a rede base ocorrida em 2 de março de 16 na linha Tucuri Vila do Conde é essa posição que eu trago para os senhores em discussão bem, eu entendi que aqui o que você está então reforçando é que foi uma situação muito, vamos dizer assim atípica particular que em tese deveria ser acionado o Iraque também no caso do Pará exemplo do que aconteceu com a Amazonas e Maranhão por alguma situação lá não foi acionada mas você está para fins de expulga que parando a situação daqueles dois estados que chegou a acionar o Iraque e aqui deixar claro como você já enfatizou que não deve ser alegado como precedente para a situação curriqueira que é bastante comum conceitualmente falando quando nós definimos os limites da EICFEC já é levado em consideração o desempenho do sistema de transmissão como regra geral não é isso? e eu lembro até recentemente de um caso que foi até o Thiago que relatou que nós chegamos a fazer uma revisão excepcional no DECFEC exatamente porque o abastecimento lá o atendimento da distribuidora não estava no padrão de qualidade que se esperava estar quando foi definido o DECFEC pressupôs que tinha sido já teria sido vencida aquela questão não foi nós revisamos do DECFEC porque o que importa sob o ponto de vista do DECFEC é a percepção do consumidor para ele não é relevante que esteja na distribuidora ou na transmissora não é isso? então eu acho que é importante esse destaque que você fez e enfatizando essa situação porque de novo é bastante comum que pleitos dessa natureza aqui é uma situação muito especial muito particular que justifica esse tratamento decepcional não é isso? se o estado do Amazonas também não tivesse a geração que tem dentro de Manaus talvez tivesse apagado todo também ok então em votação com o relator eu também voto com o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por deferir o pedido apresentado pelas centrais elétricas do Paracelpa para expulgo dos indicadores de continuidade da interrupção não programada da rede básica ocorrida no dia 2 de março de 2016 na linha de transmissão Tucuru e Vila do Conde circuito 3 próximo item Tchau Tchau Tchau